9-6-14-3-3-3-8-7, 9-6-4-3-3-3-8-7, hein? A denúncia que me chegou. Ô Cid, eu moro no Jardim Monte Cristo, pode colocar fazendo um favor ali, ó. Ela falou o seguinte, Cid, ó, vazamento de água há mais de dois meses na rua Isaac Leão Levi, no Monte Cristo, região leste da cidade. Ele falou, já liguei várias vezes pra Senepar, mas até agora nada, nenhuma providência foi tomada. Então, em relação, atenção pessoal da Senepar, rua Isaac Leão Levi, Isaac Leão Levi, vazamento de água. E a informação de que há dois meses já estaria acontecendo esse vazamento e o pessoal tá pedindo providência lá, viu? Diz que é água limpinha, que tá vazando há dois meses. Você imagina só a quantidade de água, quantos mil litros de água não vazaram em dois meses, né? Então, Senepar, entra em contato com a gente depois da resposta e tentar solucionar em Isaac Leão Levi, no Jardim Monte Cristo, região leste, tá? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Pode deixar sua reclamação, 9-6-14-33-8-7, 9-6-14-33-8-7.